Fique bem informado sobre as ações e as opiniões da Confederação Israelita do Brasil no quadro Conib em Foco. Projeto Anne Frank, lançado pela Conib, FISESP e Anne Frank House de Amsterdã em 2012. Premiou este ano projetos dos professores do Ensino Fundamental II das escolas públicas Anne Frank de vários estados e escolas públicas da cidade de Cabreúva, no estado de São Paulo. Os professores, vencedores e os alunos escolhidos por eles, visitaram o Museu do Holocausto de Curitiba e participaram de uma capacitação sobre o ensino do tema com o diretor da instituição, Carlos Raiz. Uma reportagem do programa Bom Dia Paraná, da Globo, conversou com organizadores, professores e alunos que ficaram emocionados em Cabreúva. A mensagem de Anne Frank mobilizou toda a cidade. O projeto contemplado da Escola Estadual Capitão Vitório Togni busca resgatar a identidade de alunos migrantes do Nordeste e combater o preconceito que sofrem por meio do debate sobre povos que tiveram que abandonar sua terra natal. Em todas as edições, tivemos grande destaque na mídia, incluindo reportagem no Fantástico. O projeto Anne Frank incentiva a divulgação da vida e do legado universal de Anne Frank para estabelecer relações com ações comunitárias locais, tendo as escolas como centro de produção e disseminação de uma cultura de paz e tolerância. Como nota o historiador Roney Citrinowicz, mais de um milhão de turistas visitam anualmente a casa de Anne Frank em Amsterdã. E o silêncio raramente é rompido por algum comentário. Crianças e jovens se identificam profundamente quando a história contada no diário se torna real e palpável. Roney busca em Primo Levi uma explicação para o grande sucesso do diário. É uma história com a dimensão do holocausto, em que 6 milhões de pessoas foram mortas, a história de uma única vítima comove. Porque se fôssemos tentar nos aproximar do que significa o genocídio de milhões de pessoas, simplesmente não aguentaríamos continuar vivendo.